E aí, Cláudia, vamos dançar o lagadinho? Vamos, vamos, simbolo Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia comigo Eu já falei pra você, deixar de marizinha Eu quero ver você na coreografia Se você quiser, pode dançar o lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser, pode dançar o lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento, dançando gostosinho Lagadinho, lagadinho Até o chão, vai Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima, em cima A balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Entre na onda, não fica boa Rádio de pilha lá na virboa Tá faltando esse sucesso Se espalhou na cidade a galera todinha já sabe Dançar o lagadinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando gostosinho Vem, 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 vem Dançar o lagadinho Mas se você quiser pode dançar lagadinho Vai no balanço do vento dançando seasons Vem, 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 vem dançar o lagadinho Let your body lose, let your body lose Weg your arms around, good to have a clue Oh 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 Shaka breakout, shake breakout Eu já falei pra você, deixa de maresia Eu quero ver você na coreografia Eu já falei pra você, deixa de maresia Eu quero ver você na coreografia Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento, vai dançando lagadinho Lagadinho, lagadinho Agora se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho O balanço do vento, dançando bonitinho Lagadinho, lagadinho É o chão, vai, vai Embaixo, 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 embaixo Se prepare pra subir Em cima, em cima, em cima, em cima Balança daí que eu balanço daqui A dança é essa, a dança é boa Então na onda não fica a doa A dança é a dança é boa Tá tocando é sem sucesso Se espalhou na cidade, a galera todinha já sabe Dançar o lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Vai no balanço do vento, vai dançando lagadinho Lagadinho, lagadinho Se você quiser pode dançar lagadinho Lagadinho, lagadinho Ai, no balanço do vento, dançando bonitinho Lagadinho, lagadinho Ai, se você quiser pode dançar Venha dançar, venha dançar Venha dançar no lagadinho Vai dançando lagadinho Se você quiser Se você quiser vai dançar Pode dançar, pode dançar Venha, venha dançar o lagadinho Venha, 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 venha dançar o lagadinho Casa da potência Em 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 Em